Classes características são classes de comologia que vêm naturalmente associadas a fibrados vetoriais. Todo fibrado vetorial vem associado a uma série de classes de comologia na base da variedade que podem ser definidas através da curvatura de uma conexão, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, o ponto inicial é lembrar que se a gente tem um fibrado vetorial, e se a gente coloca nesse fibrado uma conexão, bom, existem infinitas conexões, mas você escolhe uma. Então, essa conexão vem com uma curvatura, e a gente viu, então, que as formas de curvatura, que são formas de grau 2 definidas apenas localmente, se transformam pela seguinte fórmula. A expressão da forma da curvatura na trivialização beta é obtida por uma conjugação a partir da forma de curvatura na trivialização alfa. Isso lembra a definição de semelhança de matrizes, você diz que duas matrizes são semelhantes, se existe uma matriz invertível, G, tal que essa fórmula é válida. Bom, então, eu já tinha comentado aqui que o problema é que essas formas de curvatura estão definidas apenas localmente, e a gente gostaria de trabalhar com um objeto global. Então, para isso, o que a gente vai estudar é operações F, que vão ter a propriedade que o resultado de F aplicado a essa matriz aqui vai ser invariante por semelhança. De tal maneira que o resultado vai ser igual, independente de qual trivialização é usada. Lembrando aqui que é apenas uma notação, conjunto das matrizes quadradas, eu denoto assim, que é simplesmente o conjunto das matrizes n por n com coeficientes reais, e analogamente você denota também o GLNC, conjunto das matrizes n por n complexas. Ok? Bom, então, o ωα é uma matriz n por n em que as entradas são são formas diferenciais. Mas a gente começa lembrando que se você olha para o conjunto das matrizes reais, existe uma série de funções naturais que tem a propriedade de serem variantes por semelhança. De fato, você pode introduzir a seguinte definição. Você diz que um polinômio invariante, acho que eu já falei disso no final da aula passada, um polinômio invariante é uma função F que está definida no conjunto das matrizes quadradas, isso aqui retorna um número real, uma função F de natureza polinomial nas entradas da matriz polinomial nas entradas de uma matriz X e tal que F é invariante por semelhança, ou seja, F de uma matriz X é igual a F da matriz A menos 1 X A, qualquer que seja a X matriz quadrada e a A matriz invertível que eu denoto assim. Certo? Então você tem N ao quadrado variáveis que são as entradas da matriz e o F vai ser uma expressão polinomial nessas variáveis. Muito bem, aí a gente já viu que existem vários exemplos, a gente já comentou isso aqui no final da aula passada, o determinante de X é um polinômio nas entradas de X que é invariante por semelhança, o traço de X também satisfaz essa propriedade. De fato, você pode fazer algo mais geral, você pode olhar para a seguinte expressão se você olha para o determinante da matriz identidade mais λx certo? Se olha para essa expressão aqui, onde X é uma matriz quadrada n por n, λ é uma variável real, então como a gente está falando do determinante, isso aqui vai ser polinomial nas entradas de X e na variável λ, polinomial de grau menor ou igual a n onde o n é o rank da matriz. Então, esse polinômio eu posso escrever como um polinômio em λ com coeficientes que são polinômios nas variáveis de X. ou seja, eu posso escrever uma expressão desse tipo aqui. Certo? De observem que cada cada sigma i de X é polinomial, né? Cada sigma i é polinomial de grau menor ou igual a n. No caso, o determinante ele é homogêneo de grau n. Então, como o sigma i de X é o coeficiente do λ potência i, isso aqui vai ser um polinômio homogêneo de grau n menos i. Só corrigir aqui. Então, o sigma i de X é um polinômio homogêneo de grau n menos i nas entradas de X, né? Essas funções também são invariantes por semelhança, porque o determinante é, né? Então, vocês observam que como o determinante de a menos 1 i mais λ x a, isso aqui é igual, essa é uma matriz semelhante à matriz i mais λ x, né? Por outro lado, isso aqui é igual, isso aqui é igual ao determinante a, essa expressão é igual ao determinante da identidade mais λ vezes a matriz a menos 1 x a, então a gente tem a igualdade entre esses dois polinômios aqui, então significa que os coeficientes são iguais, né? ou seja, cada σi é um polinômio invariante. É certo? ok? Como é? Sim, acho que está errado isso aqui, né? Acho que eu quero colocar o lambda aqui, não é isso? Não é isso? Deixa eu só ver como é que está aqui. Não, não, é isso mesmo. É isso que é essa coisa do grau, no comentário aqui. Acho que o que está errado aqui é o meu comentário do grau, não é? Vamos fazer o seguinte. É claro que esse cara é polinomial, não é? E aí você pode fazer a seguinte observação, o determinante é o produto dos alto valores. Você pode, toda matriz com coeficientes reais pode ser pensada como uma matriz complexa, né? E o determinante, nesse caso, é o produto dos alto valores complexos. Então, se você escreve, então, a determinante dessa matriz como produto dos alto valores, os alto valores disso daqui vai ser 1 mais... Vamos mudar essa letra aqui, não estou gostando. Vou colocar T aqui, tá? Vou chamar de lambda os alto valores. 1 mais lambda... 1 mais T... Lambda I... Tá certo? Então, se você olha agora para essa expressão, né? Onde lambda I são os alto valores de X... São os alto valores... Da matriz X, temos... Se você expande isso aqui em potências de T, você conclui, então, que... Essa função sigma aí de X... Nada mais é do que o produto... Ou melhor, a soma dos produtos... Do tipo lambda K1... Lambda KI... Onde os Ks estão ordenados. Isso aqui é a chamada iésima... Função... Simétrica elementar. No caso dos alto valores. É certo isso? Então, casos particulares são a soma dos alto valores, que esse é o traço. No caso, seria o sigma 1 de X, né? E o produto dos alto valores, que é o sigma N de X, que é simplesmente o determinante. Determinante. Então, esse cara aqui é o determinante de X e o sigma 1 é o traço. Ok? Muito bem. Ok, então, o grau... O grau, no caso, se você quiser calcular o grau, é fácil ver que o grau vai ser i, né? É isso? Certo. Porque o t, eles... Toda variável X vem com um t aqui, né? Certo? Então, tem que ter o... Quando você separa nesses monômios, tem que ter o mesmo grau. Tá claro, então? Então, quer dizer, você tem... A gente já tem, portanto, N exemplos, né? De polinômios invariantes. Porque são polinomiais e são invariantes por semelhança. Então, se eu denoto... O sigma N, né? É simplesmente o conjunto de todos os polinômios invariantes... Nas matrizes quadradas N por N... Então... A gente tem que... Esses caras aqui são elementos, né? Dessa... Dessa álgebra. É fácil ver que isso aqui é uma álgebra, né? Porque você está falando de coisas que são polinomiais. A soma delas ainda é polinomial. O produto também. Multiplicação por escalar é a mesma coisa. Também é fácil ver que a soma, o produto e a multiplicação por escalar... Preservam a propriedade de que o objeto é... A operação é invariante por semelhança. Então, de fato, isso é uma... Uma álgebra. Uma álgebra de polinômios. Muito bem. Então, a gente tem esses... Esses exemplos... Esses exemplos simples aqui. E a pergunta, então, é como é que a gente consegue... Construir mais exemplos, né? Ou seja, tentar classificar os polinômios invariantes. Como que é um polinômio invariante? Então, a ideia é fazer o seguinte... Deixa, então, eu escrever a... A seguinte proposição. Antes, um... Lembrar aqui um comentário, né? Um fato de álgebra. Talvez eu vou enunciar primeiro a proposição, depois eu comento o fato. Então, a proposição é que para todo polinômio invariante F... Existe... Existe... Um polinômio... Que... Em N variáveis... Tal que... O F... De uma matriz X... É o Q... Dos valores... Sigma 1 de X... Sigma... N de X. Tá certo? Ou seja... Em outras palavras... Que os... Os polinômios invariantes... Sigma 1... Sigma N... Geram... A álgebra dos polinômios invariantes. Tá certo? Isso é o que a gente gostaria de... De mostrar. Que todos os polinômios invariantes têm essa cara aí. Para algum polinômio Q. Tá certo? Bom... O que tá por trás disso... Que a gente vai usar alguns fatos aqui de... De álgebra, né? Um deles... Diz que... Diz o seguinte... Diz que todo... Polinômio... Simétrico... Ah... Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso... Lambda 1... Lambda N... Todo polinômio simétrico... Simétrico, digamos... Escrever F de Lambda 1... Lambda N... Certo? Simétrico nessas variáveis aqui... Ele é da forma... Que... De Sigma 1... Desses Lambdas... Sigma N... Desses Lambdas... Para algum polinômio Q, né? Tá certo? Ou seja que a... Pensa no Lambda 1, Lambda N como as variáveis, né? Então isso diz que... As funções simétricas elementares... Geram de fato... A álgebra de todos os polinômios... Todos os polinômios simétricos, né? Simétrico significa que... Se você troca a ordem aqui... O valor... O valor permanece o mesmo... Simétrico aqui significa... Que... F... Lambda... 1... Lambda... I... Lambda... J... É igual a F... Lambda... J... Lambda... I... Então esse fato a gente vai... A gente vai usar... Vamos fazer então a prova da... Da proposição... Então a prova da proposição é a seguinte... A gente começa com um polinômio invariante... Que está definido no conjunto de... De todas as... As matrizes, né? E aí se você restringe esse polinômio invariante... Ao conjunto das matrizes que são diagonais... Ou seja, aquelas que têm... Apenas os elementos da diagonal são... São diferentes de zero... Então esse polinômio invariante... Que estava definido... No conjunto das matrizes... Passa a ser agora um polinômio... Em N variáveis... E essa é a ideia... Para tentar... Relacionar com... O resultado sobre polinômios simétricos... Então os fatos de álgebra linear... Que a gente vai usar são os seguintes... Vamos usar os seguintes fatos... Vou usar dois fatos aqui... Que são fáceis de provar... Certo? O primeiro fato é que toda... Vamos ver aqui... Toda matriz quadrada... É semelhante a uma matriz triangular superior... Certo? Toda matriz... Quadrada complexa de fato... Toda matriz quadrada complexa... Portanto eu estou falando de um elemento... X agora... Que está no GLNC... É semelhante... No sentido complexo... A uma matriz... Triangular superior... Esse é o... É o primeiro fato... E o segundo fato... É que toda matriz triangular superior... Em que os elementos da diagonal... São dois a dois... Distintos... Dois a dois... Distintos... Toda matriz triangular... Superior... Em que os elementos da diagonal... São dois a dois... Distintos... É... Semelhante... A uma matriz diagonal... Dois a dois... Distintos... Semelhante... A uma matriz diagonal... Certo... Certo... Bom... Esses fatos não são muito difíceis de provar... O primeiro por exemplo... Você está falando de matrizes complexas... Portanto... Toda... Todo operador... Se ser linear... Ele sempre tem um alto vetor... Isso te dá um primeiro elemento... Você quer escrever uma base... Você quer encontrar uma base do espaço... Tal que... Quando você representa a matriz nessa base... Você fica então... Com todos os coeficientes abaixo da diagonal... Iguais a zero... Então... Você pega o primeiro cara como... Um alto vetor... Do operador A... Portanto... O A dele vai ser um múltiplo... Do A1... E todos os coeficientes abaixo disso aqui... Vão ser iguais a zero... Aí depois você... Você pega um espaço qualquer transversal... A esse alto vetor... E olha para o operador que é... Pega a projeção... P sobre esse espaço... E aí você olha para o operador que é... A composto com P... Onde P é a projeção... Aí novamente... Pega mais um... O E2 agora vai ser um alto vetor desse P composto com A... Então... O A dele... Vai ser o... Vai ser um múltiplo dele mesmo... Módulo... Talvez... Uma componente aqui na direção é 1... Certo? Você vai ter talvez um cara aqui... Mas não tem nenhum dos seguintes... E assim por diante... Você pega... Você agora tem um espaço de dimensão 2... Aí pega um transversal... E segue por indução... Certo? São fatos básicos de... De álgebra linear... Depois uma vez que você tenha... Uma matriz que é triangular superior... Tudo aqui é zero... E aqui está a base onde ela é representada... Lembre que semelhança é equivalente a... Quer dizer... Basicamente é o mesmo operador... Só que visto... Sob uma base diferente... Mostrar que ele é semelhante a uma... Matriz com uma determinada forma... Que vale a dizer que... Quando escrito em uma determinada base... Ele assume aquela forma... Então... E a ideia agora é que... Se os coeficientes de diagonal... São dois a dois distintos... Você pode corrigir os elementos da base... Você vai encontrar um E2 linha... Que é alguma coisa do tipo... E2... Mais... Alfa... E1... Aí você corrige e cancela esse elemento zero... E assim por diante... Você vai ver que... Você vai poder fazer isso exatamente... Quando esses dois números... São... São distintos... E aí no final você fica com... Uma matriz diagonal... Enfim... São exercícios aí de... De álgebra linear... Ok... Então vamos fazer a demonstração... Primeiro deixa eu mostrar... Só uma... Uma observação anterior... É que dizer que... Dizer que o F... É invariante por semelhança... Quer dizer que o F de... Que o F de X... É igual ao F... De A menos 1XA... É equivalente a dizer... O F é um polinômio... É equivalente a dizer que o F de XY... É igual ao F de YX... A diferença é que desse lado aqui... A matriz X é qualquer... A matriz X é qualquer... Mas a A é invertível... Quanto que do lado direito... A X e a Y são quaisquer... É... Certo? É fácil ver que vale essa implicação aqui... Não é? Porque... Basta comutar esse... O A menos 1 com o XA... Você fica com o F de X... E para mostrar a volta... Também não é difícil... Porque você usa o fato de que... O conjunto das matrizes invertíveis... É denso... No espaço... Então se eu quero provar que F de XY... É igual a F de YX... Basta provar essa forma... Quando o Y é invertível... Porque quando não for... Você toma um limite... Tá certo? E também segue direto... Dessa expressão aqui... Tá... Tá claro essa observação? Ok... E aí a vantagem de usar essa formulação... É que você não precisa falar de matrizes invertíveis... Isso aqui vale para matrizes quaisquer... X e Y... Em particular... Se você tem... Um polinômio F... Se você escreve realmente... Em termos das entradas das matrizes... O que é que isso aqui significa? Você vai... Deduzir então... Que isso significa que... O polinômio que aparece aqui... Nas variáveis de X... Nas entradas de X e Y... É o mesmo polinômio que aparece... Do lado direito... Ou seja... Que esses dois polinômios... Tem os mesmos coeficientes... Então se eu aplicar agora... O mesmo polinômio F... A matrizes complexas... A identidade polinomial vai ser preservada... Certo? Porque é o mesmo polinômio... Ou seja... Uma vez que isso vale para... Matrizes... Reais... Vai valer também para matrizes complexas... Certo? Então... Então... Observar aqui... Se F é... Observação 1 e observação 2... É que se F é invariante... F aqui é um... Um polinômio invariante no sentido... Real, né? Então... Eu posso aplicar ele sobre matrizes complexas também... E aí... Isso aqui vai valer... Certo? Porque eu... Tudo é polinomial... Então essa é a ideia... Que você tem um... Um invariante... Um polinômio invariante no espaço das matrizes reais... Mas ele também pode ser visto... Como um polinômio invariante no espaço das matrizes complexas... Agora toda matriz complexa é equivalente a uma triangular superior... Então você pode... Restringir as triangulares superiores... E... Se você perturba um pouquinho para que os... Os elementos da diagonal... Fiquem distintos... Essa matriz é portanto semelhante a uma matriz diagonal... Então você pode restringir mais ainda... O polinômio invariante ao conjunto das matrizes diagonais... E aí... A ideia então é mostrar que nesse caso o polinômio invariante... Vai ter que ser um polinômio daquela forma ali... Porque ele vai se reduzir a um polinômio de... De N variáveis... Então vamos escrever isso daqui... Então a conclusão é que... Se a gente juntar... Todos... Os fatos e essas observações... Se a gente usar 1, 2, 3 e 4... Tá certo? Usando... Então pelos fatos... 1 e 2... E observações... 1 e 2... Temos... Que o polinômio... Invariante F... Ele fica completamente determinado... Completamente... Determinado pela restrição dele ao espaço das matrizes diagonais... Certo? Se você quiser ir em etapas... Ele é completamente determinado pelas restrições... Pela restrição de F ao conjunto das matrizes... Triangulares superiores... E portanto... Ele também é completamente determinado pela restrição... De F ao conjunto das matrizes diagonais... Ou seja... Se eu tenho dois polinômios invariantes... Que coincidem... No conjunto das matrizes diagonais... Então eles são iguais... Dito de outra forma... Dito de outra forma... Dito de outra forma... O que a gente provou foi o seguinte... Se eu chamo de T... O conjunto das matrizes diagonais... Posso usar as reais aqui... Porque... Se você tem um polinômio em N variáveis... Que se anula quando as variáveis são reais... Ele também se anula quando as variáveis são complexas... Significa que o polinômio é um polinômio trivial... Lembrem que tudo é um polinômio... Essas funções não são arbitrárias... Então dito de outra forma... Se eu pego esse subespaço aqui do espaço... Das matrizes... Temos... Toda vez que... F... F1 e F2... Polinômios invariantes são iguais... Em T... Então eles são iguais... No espaço todo... Está claro isso aí? Vamos mais ou menos... Muito bem... Agora vamos olhar... O que acontece então... Se a gente restringe o polinômio invariante... Ao conjunto das matrizes... Ortogonais... Então a gente faz... A gente introduz a seguinte notação... Se eu olhar para... Meu polinômio invariante... Agindo na matriz diagonal... X1... Xn... Que é 0 e 0... Isso aqui vai ser um polinômio... Nas entradas... Nas entradas... X1 e Xn... Que eu chamo de... Rho de F... Essa é a notação do... Do livro... Do Morita... Estou formulando um pouquinho diferente... Mas... É a mesma demonstração... Ou seja... Essa restrição de F... As matrizes diagonais... Me dá um polinômio... Em N variadas... Certo? E aí a observação... É que a matriz... A matriz... X1... XI... XJ... Xn... E a matriz... X1... X... 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 Xn... São semelhantes... Certo? Essas matrizes são semelhantes... Porque isso é a mesma coisa que... Trocar a ordem dos elementos da base... Você troca o... A ordem... Troca o EI pelo EJ... E aí a representação da matriz... Sai do XIXJ... Para o XJ... Como essas matrizes são semelhantes... Esse polinômio Rho de F... Aqui é um polinômio simétrico... Rho de F... É simétrico... Polinômio... Simétrico... Simétrico... Mas aí por esse fato de álgebra aqui... Todo polinômio simétrico... Na verdade ele é... Ele pode ser escrito em termos das... Dos polinômios simétricos elementares... Vou apagar aqui... Então usando isso que eu acabei de... De apagar... O que a gente concluiu até agora... É que portanto... Existe... Um polinômio Q... Um polinômio Q... Em N variáveis... Tal que... O polinômio Rho de F... X1, XN... É simplesmente o polinômio Q... Avaliado nas funções simétricas... Elementares... De X1, XN... Tá certo? Então todo polinômio... In variante... Quando restrito ao... Conjunto das matrizes... Diagonais... Ele tem que ser uma função... De natureza polinomial... Das funções simétricas... Elementares... E agora... Como é que eu termino a demonstração? X1, XN... São os autovalores... X1, XN... O que eu gostaria de mostrar é isso aqui... Que essa... Identidade vale... Para toda matriz X... Então... Você observou certo... X1, XN... São as... São os autovalores da matriz diagonal... Em particular... O... O sigma1 do X1, XN... É o sigma1 da matriz X... Que tem... Que é diagonal com... Com essas entradas aqui... É a mesma coisa para todo... Para todo sigma aí... Ou seja... Isso implica... Que... Por um lado... O Rho de F... Aplicado ao X1, XN... Era... Era o F... Aplicado à matriz X... Que era a matriz diagonal... Com essas entradas... Eu vou escrever daqui a pouco... E esse lado direito aqui... É o Q... De sigma1 de X... Essa identidade valendo aqui... Onde o X... É a matriz diagonal... Cujas entradas são... X1... XN... E agora? É... Agora acabou... Porque isso aqui... É um polinômio invariante... E eu acabei de... Raciocinar aqui... Que todo polinômio invariante... Fica completamente determinado... Pela restrição... Ao espaço das matrizes diagonais... Então tem dois polinômios invariantes aqui... Que são... Que coincidem... Nas matrizes diagonais... Portanto eles têm que coincidir... No espaço de todas as matrizes... Certo? Logo... O F de X... É igual a isso aqui... Para toda X... Então eu mostrei a minha... Proposição... Que basicamente classifica... Os polinômios invariantes... Um polinômio invariante... É simplesmente... Uma... Uma expressão polinomial... Nesses objetos básicos aqui... Sigma 1... Sigma 2... Sigma N... Alguma pergunta? Um pouquinho de álgebra aí, né? Muito bem... Então agora... O que a gente vai fazer... É... A gente vai aplicar esses objetos... A formas diferenciais, né? Deixa eu... Antes de fazer isso... Comentar um outro fato de álgebra aqui... Que vai ser útil em algumas demonstrações... Que às vezes... Ao invés de usar os polinômios simétricos... É conveniente usar... A seguinte... Uma outra base de polinômios invariantes... Que é dada por... Você chama de SI... O polinômio invariante que pega... Uma matriz X... E retorna o traço... De X a potência I... Você multiplica a matriz... Por ela mesma I vezes... E calcula o traço... Certo... Então isso aqui é... Polinomial nas entradas de... De X... Também é fácil ver que... O SI... É fácil ver que... O SI do A menos 1... X... A... Você vai multiplicar isso aqui... I vezes... Mas aí você vai ter... O A cancela com o A menos 1 seguinte... Então no final das contas... Você vai ter que isso aqui é... Por um lado é o traço... Bom... Esse aqui é o traço... Da potência I... Dessa matriz... Mas aí é fácil ver que... Isso aqui é justamente... A matriz A menos 1... X... A potência I... A... Então esse aqui é o traço... De X elevado a I... Que é o SI de X... Ou seja... De fato... O SI é um polinômio invariante... Ok... Portanto... O SI... É um elemento... Do IN... Para todo... Para todo I... E aí você usa... As chamadas fórmulas de... De Newton... Você pode calcular isso aqui... Numa diagonal... Numa matriz diagonal... Se você pega o SI... E aplica... A matriz diagonal... X1... Xn... Que é zero... Que é zero... Isso aqui é o traço... Da iésima potência... Dessa matriz... Que é simplesmente... A matriz X1 elevado a I... Xn elevado a I... Isso aqui é simplesmente... A soma... Então... Visto... Quando você restringe... A matriz de diagonais... O SI é simplesmente... Esse polinômio aqui... E aí você tem... As chamadas... Identidades de Newton... Que relacionam... Que relacionam... Essas duas bases... A base formada pelos... Sigma I... E essa outra... Formada pelos... S... Observe que eles... São simétricos também... Então a identidade de Newton... Que eu vou só... Não vou provar... Mas é... Você prova por indução... Por exemplo... O S1 é igual ao Sigma 1... O S1 é simplesmente o traço... O S2 é a soma dos quadrados... Que você mostra que isso aqui... É o traço ao quadrado... Menos... Duas vezes o Sigma 2... E assim por diante... Mas geralmente... Você consegue provar... A seguinte identidade... Que o SI... Menos... Sigma 1... SI... Menos 1... Você faz essa soma alternada... Até o... Menos 1... I menos 1... Sigma I menos 1... SI... Finalmente... Faz a soma alternada... Isso vai terminar com... Até aqui... E depois você acrescenta... O I vezes Sigma I... E aqui é o número inteiro... Isso para todo I de 1 a N... Que mostra que... Todo... Todo SI... Pode ser escrito em termos dos Sigmas... E reciprocamente... Todo... Sigma J... Pode ser escrito em termos dos S... Então... Os dois formam base do espaço... Segue... Segue da identidade... Aqui por exemplo... Você está escrevendo os S em termos dos Sigmas... Mas você facilmente pode... Transformar isso aqui... Numa fórmula... Que te dá... Os Sigmas em termos dos S... Ok? Então... O corolário dessa discussão é que... Como é que denota isso? Álgebra polinomial... É uma coisa assim, né? Gerada pelos S... É a mesma coisa que... Gerada pelos Sigmas... Então... Para algumas demonstrações... É conveniente usar os S ao invés dos Sigmas... Até porque eles têm uma definição mais simples... Do que o Sig... Do que o Sig... Muito bem... Então... Chega de... De... Álgebra aí... Polinomial... Vamos falar das formas diferenciais, né? Ok... Então agora a ideia... É que a gente tem... A partir de um polinômio... Um variante... Então vamos voltar aqui... A situação... Em que a gente tem um fibrado vetorial... Ou seja... P... De... Em M... Um fibrado... Vetorial... Munido... De uma conexão... Que eu denoto por... Então esse é o... É o ponto de partida, né? E aí a gente escolhe então... Um polinômio invariante F... No espaço das... Das matrizes... E observa então... Que... A... Por essa propriedade de que... F é invariante... Ou semelhança, né? Vale que... Se eu avalio o F... Deixa eu escrever um pouquinho mais detalhado, né? Faz sentido falar... Em F avaliada... A forma de curvatura... Aí vocês vão me dizer... Onde que... Vamos colocar aqui... Seja F... Pertencente... A... In... Homogêneo de grau K... Pega um polinômio... Homogêneo de grau K... Nas entradas da matriz X... Que é invariante por semelhanças... Onde que esse objeto mora então? Forma de grau 2K... Aonde? No aberto... No aberto... O alfa, né? Porque esse aqui é puramente local... Certo? Eu já tinha observado aqui... Por que que isso faz sentido, né? Porque o F é um polinômio... E você vai aplicar... Esse polinômio... A formas diferenciais... No lugar do produto... Você substitui pelo produto exterior... Então... Uma observação importante aqui... É que essas formas diferenciais são de grau par... Portanto, o produto exterior é comutativo... Então... Não interessa a maneira como você escreve... O polinômio... O resultado dá sempre... O mesmo... Certo? Isso aqui... Faz sentido falar nisso daqui... Justamente porque as entradas... Da ômega alfa... São formas diferenciais de grau 2... Que é par... Certo? Deixa eu comentar aqui... Pois... A... A... Álgebra... Exterior... Onde eu olho só para o pedaço de grau par... Você soma... As formas diferenciais de grau par... O alfa... É comutativo... É comutativo... Caso contrário... Teria uma ambiguidade... Se você olhasse para o polinômio... A... X1... X1... 2... E o polinômio... X1... 2... X1... 1... Quando avaliados em formas diferenciais... Eles dariam resultados diferentes... Você não quer que isso aconteça... Você quer que não haja ambiguidade... E a forma diferencial fique bem definida... Então, é importante observar isso... Que... Esses objetos têm grau 2... Então, faz sentido falar nessa forma diferencial... E mais ainda... Vale que... O resultado de aplicar o F ao ômega alfa... É o mesmo que o resultado de aplicar o F... Ao ômega beta... Na interseção dos abertos... O alfa... Ok? Isso porque... Pois... O ômega beta... É semelhante ao ômega alfa... Então... Isso vale porque o F de G... A menos 1... Ômega alfa... G... É igual ao F de ômega alfa... Certo... Ok? Agora... Se eu perguntar para vocês... Como é que vocês justificam isso aqui... Já que o F... A princípio... Ele... Essa identidade só valia... Se as matrizes fossem matrizes com coeficientes reais... Sendo que agora... Uma das matrizes é uma matriz... Cujos coeficientes são formas diferenciais... De grau 2... Então... Por que a identidade vale? Também... Nesse caso... É... É... Basicamente... Segue do fato de que F é um polinômio... Ou seja... F não é uma função abstrata... É uma operação... Que te diz como você vai calcular... Você vai fazer certos produtos... Você vai fazer certas somas... E dizer então que... Se você... Olha para isso aqui... Da... Da outra forma... Que é... É até melhor para pensar nisso daqui... F de ômega alfa... Vezo uma matriz Y... É igual a F... De Y... Vezo ômega alfa... Onde agora... Ômega alfa é uma matriz... Cujas entradas são formas... E Y... É uma matriz cujas entradas são números reais... Você pode fazer esses dois produtos aqui... No lugar do X... Eu estou colocando... Ômega alfa... Então... Escrever essa identidade aqui... Implica... Que essa também vale... Porque no fundo... Você está fazendo uma afirmação sobre coeficientes... Você faz uma operação de um lado aqui... Que é polinomial... Faz... De outra forma aqui do outro lado... As duas dão polinômios com certos coeficientes... Coeficientes compatíveis... Correspondentes são iguais... Então a mesma coisa vai valer aqui também... É a mesma identidade... Só que com essa diferença formal... De que... Você está substituindo um número real... Por uma forma diferencial... E o fato de que é comutativa... Claro que está por trás... Certo? Então o fato de que vale para matrizes reais... Implica que vale quando uma matriz real... É substituída... Por uma matriz de... De formas... Então isso significa que... A gente pode falar... Podemos, portanto... Podemos, portanto... Da forma diferencial... F de ômega... Denoto assim... Isso aqui agora vai ser uma forma diferencial de grau 2K... Definida na variedade inteira... Definida... Pela seguinte... Expressão... Bom... Essa forma diferencial é aquela forma que... Restrita... Ao aberto alfa... É a forma F de ômega alfa... Claro... Claro... Então agora a gente passa a ter um objeto... Global... Justamente porque o F é um... É um polinômio invariante... Está claro isso daí? Vocês estão entendendo essa definição? Bom... Então o que a gente vai mostrar... A gente vai trabalhar agora para mostrar... É que essa forma diferencial... Define uma classe de homologia... A primeira coisa que você tem que fazer... É checar que ela é uma forma diferencial que satisfaz o quê? Vocês viram com homologia de Derran, né? Não? Pensei que vocês tinham me dito que... Que tinham visto... Não, né? Enfim... A definição é simples, tá? Então... Quando chegar o momento eu dou a definição... Dar um pouco de trabalho e provar certas propriedades... Mas é muito fácil definir... O que que é a... O que que é a... O que que é a homologia de... De Derran... E aí sempre que eu for usar algum fato... Então eu vou separar esse fato... Para que vocês possam... Estudar depois... Mas o... O objetivo... O primeiro objetivo aqui da... Né? Dessa... Dessa teoria... É mostrar que essa forma diferencial é fechada... Tem que mostrar aqui... Forma diferencial... Fechada... Tá certo? Então vamos fazer isso aqui... Bom, para calcular... Calcular aquela... Aquela diferencial, né? A gente precisa calcular... O diferencial de ômega... Então essa é a chamada... Identidade de Bianchi... Que diz... Que... Localmente... Quando eu digo localmente aqui... Significa que eu escolhi uma... Uma trivialização... Localmente, ou seja... Escolhida... Uma trivialização do fibrado... Vale... A seguinte expressão... A diferencial de ômega... Deixa eu acertar... A ordem aqui... É o ômegazão... Exterior ômegazinha... Menos ômegazinha... Exterior ômegazão... Tá implícito aqui que eu tô trabalhando com... Uma trivialização, né? O ômegazão é a... É a forma de curvatura... E o ômegazinho é a forma de conexão... Certo? Então essa é a chamada... Identidade de... De Bianchi... Que a gente pode provar agora... A prova é só lembrar que... A definição da forma de curvatura era... Seguinte... Isso aqui era diferencial... Bom, não definição, né? Mas a gente calculou que... A forma de curvatura era igual a isso aqui... Diferencial do ômegazinho mais ômegazinho... Exterior ômegazinho... No sentido de matrizes aqui, né? Então é só calcular a diferencial, né? Então... A diferencial do ômegazinho... Do ômegazão... Vai ser... Bom, a diferencial da diferencial... Esse cara dá zero, né? Mais... Diferencial de ômegazinho... E agora lembrando que... Esses objetos são um formas, né? Ela... Passa para o outro com sinal de menos, né? Fica isso daí... E aí você substitui novamente a definição da curvatura... Então, portanto... A gente ficou que a diferencial... Da forma de curvatura é... Aí você substitui novamente a definição aqui... Isso é... Ômegazão menos ômegazinho... Ômegazinho... Ômegazinho menos... E aqui a mesma coisa... Ômegazão menos... E aí dá para ver que esse termo aqui vai cancelar com esse... Um parece com sinal de menos... Outro com sinal de mais, né? Tá certo? Alguma dúvida aí? Lembrando que isso aqui é matriz, tá? Então, a componente ij desse produto seria... K, K, L, L, J... Onde soma em K e em L, certo? Muito bem, então é fácil derivar a identidade de Bianchi... E com isso agora a gente consegue... E com isso agora a gente consegue... Provar... Aquela proposição ali... A proposição... Se F... É um polinômio invariante... Então... A... F de ômega é fechada, né? Então, demonstração... Demonstração é a seguinte... Provar primeiro para uma base... Uma base da... Da álgebra de polinômios... A gente já viu que tem duas possibilidades... A gente pode trabalhar com... Com o sigma is... Que são os polinômios... São as funções simétricas, né? Sobre os alto valores... Ou sobre aqueles SIs... Que são definidos como traço... Da iésima potência da matriz... O SI é mais explícito... Então vamos usar os SIs... A demonstração é a seguinte... A... Como todo... F... Em N... É da forma... Q... Sigma 1... Sigma N... Onde Q é um polinômio... Desculpe, não sigma 1... S, né? Onde o Q é um polinômio... Basta mostrar que... A forma diferencial SI... Aplicada a ω... É fechada... Certo? Isso é usando a... A regra de Leibniz... Para diferenciar o exterior, né? Porque lembrem que... Você tem uma fórmula... A... Para diferenciar o... Produto de duas formas, né? Isso aqui é a diferencial de... Alpha... Exterior... Beta... Mais... Ó... Menos 1... Aqui é o que? O grau de... Grau de... Grau de Alpha, né? Grau de Alpha... Vez a diferencial de... De Beta... Isso... E, portanto... Se a Alpha e a Beta são... São fechadas... Produto exterior também é... Produto exterior também é... Então... Como que é um polinômio... Essa expressão aqui envolve vários desses produtos... Produtos exteriores dos SIs... Mas como cada... Cada... Cada SI... É uma forma fechada... Esses produtos todos vão ser fechados... Portanto é suficiente... Checar essa... Essa identidade aí... Tá bem? Ah... Ok... Aqui talvez tenha um grau de... De Beta, né? A gente já discutiu isso aqui... Sempre me confundo aqui com... Com o grau... Acho que tem um grau de Beta aqui também... Ah... Não, não... Acho que tá certo mesmo... Isso... Tá certo... Ok... Ok... Então vamos mostrar isso daqui, né? Então vamos lá... Como é que eu vou calcular isso aqui? Então... Mas... Quero calcular a diferencial do SI de Omega... Isso aqui é por definição... O traço... Da matriz... Omega... Elevado a I... Tá certo? Certo... Bom... A... A diferencial é... É linear, né? O traço é uma... É uma operação linear... Então eu posso comutar aqui... Um com o outro... Isso aqui é a mesma coisa que o traço... Da matriz... Diferencial de... De Omega aí... Lembrando agora que isso aqui é um produto... Um produto exterior... Certo... Então tem que derivar cada... Tem a regra... Vou usar a regra de Leibniz aqui... Então isso vai me dar uma soma... Não é isso? Isso vai me dar o traço... Da seguinte... Expressão... Diferencial de Omega... Omega... Até Omega... Depois eu diferencio a segunda... Mais a última... Tá certo isso? São todos de grau par... Então tudo parece com... Com sinal de mais... E aí agora eu substituo... A identidade de Bianchi... Em cada uma dessas... Diferenciais de... De Omega... Então eu escrevo isso da seguinte forma... Vou colocar a identidade de Bianchi aqui... Vou escrever na ordem... Oposta aqui... Vai ser... A menos... Omegazinho... Omegazão... Mais... Omegazão... Omegazinho... É isso? Então esses dois aqui... Vieram do... Do primeiro cara... Tá certo? Eu faço a mesma coisa agora no... No segundo... Então eu vou ter... Vai aparecer agora na segunda entrada... Então vai ficar menos... Omegazão... Omegazinho... Tá aqui, não é isso? Mais... Omegazão... Omegazão... Omegazinho... E assim por diante... Até o último termo ali... Que é um menos... Omegazão... Tarará... Omegazão... Omegazinho... Omegazão... Tá aqui... Mais... Omegazinho... Tá certo? E é só ver agora que isso aqui é uma soma... Uma soma telescópica... Esse termo aqui... Cancela esse... Sinal de mais... Sinal de menos... Assim por diante... Todos vão se cancelar... Exceto... O primeiro e o... E o último... Então isso aqui é o traço... De... Menos... Omegazinho... Omegazão... Elevado a i... Menos 1... Mais... Omegazão... Elevado a i... Menos 1... Omegazinho... Tá certo isso? E agora o que que eu uso aí? O traço da soma... Posso usar isso? Vamos usar esse aqui... Então fica menos o traço... De... Omegazinho... Omegazão... I... Menos 1... Mais o traço... Omegazão... I... Menos 1... Omegazinho... E agora? É... Agora você usa a propriedade do... Que o traço de xy é o traço de yx, né? Certo. Se vocês quiserem ser... Um pouquinho mais... Explícitos, né? Se eu chamo isso aqui de... De... Alfa... Né? Só explicitamente... Que às vezes essa notação fica meio... Abstrata... O traço... De Omegazinho... E aí você tem que ter cuidado com a questão da... Da... Comutatividade das formas, né? Traço do Omegazinho... Alfa... O que que é isso aqui? Isso aqui é a soma... Da... Em i, né? Da iésima... Dos elementos da diagonal... E i... Mas cada elemento da diagonal... De um produto aqui... Já é uma soma... Em j... Do Omega... E j... Alfa... J... I... Certo? Vou colocar os índices embaixo aqui... Só pra não... Dar isso aqui, né? E aí por outro lado... O traço de Alfa... Omega... Naturalmente vai ser a soma... Em j... Do Alfa... E j... Exterior... Omega... J... Claro que aqui você pode... Trocar o j pelo i, né? Se quiser... E fica... Alfa... J... I... Omega... E j... E aí qual é agora a observação? Eu fiz... Mais explicitamente de propósito... Pra indicar que tem que ter um certo cuidado... Que é a questão da... Que o produto exterior... Dependendo... Do grau das formas... Ele é antissimétrico... Não vai ser o caso aqui... Porque a Alfa tem grau par, né? Como a Alfa tem grau par... E a Omega... Tem grau 1 aqui... Você salta aqui... O sinal se mantém... Então essas duas... Identidades aqui... São... São iguais... Tá claro isso? Essas aqui são... São iguais... Porque o grau de Alfa... É par... Que é o caso aqui, né? Então de fato... Esses traços são iguais... Portanto... A gente cancela... Então traço... De Omegazinho... Omegazão... I-1... É igual ao traço... De Omegazão... I-1... Omegazinho... E logo... A gente conseguiu mostrar aqui... Essa forma diferencial é... Fechada... Alguma dúvida aí? Então talvez... Como eu só tenho... Dez minutos... Eu vou... Vou dar a definição... Da comologia então... Então o ponto é que toda... Todas essas formas diferenciais... F de Omega... Onde F é um... Polinômio invariante... São fechadas, né? Então elas induzem... Um elemento da chamada... Comologia de Derram... Que dá para definir de maneira muito fácil... Claro que mostrar propriedades importantes... E calcular... Pode não ser tão fácil assim... Mas a definição é simples... A... Comologia... De Derram... A ideia é que você tem uma variedade diferenciável M... Variedade diferenciável... Aí você vai olhar para... Para o espaço das formas diferenciais, né? Você vai lembrar então... Que a diferencial exterior... Manda uma forma de grau K... Numa forma de grau... K mais 1... Onde eu estou abusando a notação... Porque... No princípio esse D... Depende do K, né? Mas... Estou abusando a notação aqui... Colocando o D... E a propriedade chave... Que a diferencial exterior tem... Que permite você definir... Uma comologia... É a propriedade de que o D... Composto com o D... É igual a zero... Certo... Você pode pensar que... Você pode fazer o seguinte diagrama... Você tem aqui o... Bom... O A zero de M... São... É o espaço das funções, né? E aqui você põe o zero se quiser... Aqui está o A1 de M... Diferencial exterior... Assim por diante... Até o... Até o... É... A K menos 1 de M... A K de M... E assim por diante, né? O momento você chega nas formas de grau N... E aí a partir daí... Toda forma de grau N mais 1 é zero... O grau mais... Estentamente maior que N é zero, né? Então você cai no... No zero novamente... Cada seta dessa... É uma... É dada pela... Pela diferencial exterior... Certo? Então você pensa... Cada objeto aqui é um espaço vetorial... O D é uma transformação linear... Com a propriedade que D é composto com D é igual a zero... Então toda vez que você tem... Um complexo, né? É assim que se chama... Um complexo de espaços vetoriais... Ou mais geralmente até de grupos... E uma sequência de operadores com essa propriedade... Você pode definir a homologia do complexo... Que é simplesmente você... Olhar para... Como D composto com D é zero... Você tem que... A... A imagem... De D, né? É contido no núcleo de D... Aqui vamos tentar ser mais precisos... Se eu chamar esse D aqui de DK... Que é o D restrito a... Ao espaço das K formas, né? Então aqui eu tenho que a imagem do... D... K-1... Está contido no núcleo do DK... Certo? Todo mundo que é uma... É imagem de uma diferencial... Tem diferencial zero... Por causa disso... Lembrando que o... O conjunto das... Você disse que uma forma é fechada... Você disse que uma ômega em AK... De M é fechada... Se a diferencial de ômega... É zero... E aí você denota esse cara aqui como... ZK... E aí você chama de... Você disse que uma forma diferencial é exata... Exata... Se ela é a diferencial de alguém... Para alguma... Alfa... De grau K-1... E aí você chama, portanto... Aqui são as formas diferenciales de grau K, né? Chama de BK... De M... O conjunto das formas... De grau K... Que são exatas... Algum alfa em AK-1... É fácil ver que esses espaços são espaços vetoriais... E que o BK é um subespaço do ZK... Quer dizer, toda forma diferencial... Exata é fechada... Então temos que o BK... É um subespaço... Vetorial do ZK... E aí a definição... É que a comologia de DRAM de grau K... Definição, né? O K-ésimo... Grupo... Aqui chama de grupo... Mas na verdade é um espaço vetorial... Nesse contexto... Em particular é um grupo, né? O K-ésimo... Grupo de comologia... De M... A... De DRAM, né? É... Dado pela seguinte expressão... Nota sim... Acho que essa é a notação do... Do livro, se não me engano... É o espaço quociente... Do espaço das formas... Fechadas... Pelo espaço das formas... Exatas... Essa é a comologia de DRAM. Vocês não chegaram a ver nem a definição no curso? Vira definição, né? Tá certo... Hum? Ah, tá... Não provou que isso é um... É... Variante por uma utopia... Essas coisas... Que tem dimensão finita... Quando eu... A variedade é compacta... Uma coisa assim, né? Então a ideia aqui é que uma classe de comologia... Ela tem... Um representante dela é uma forma fechada... Quer dizer, você quer... Ah... Você representa assim, né? Quer dizer, um elemento da classe de comologia... Isso aqui é uma... É como se fosse uma classe de equivalência, né? Então você representa um elemento assim... Omega... É... Colchete Omega... Isso aqui é um elemento... Do grupo de comologia... O que que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente o conjunto... Primeiro a Omega é fechada... E essa... Esse símbolo aqui... Significa o conjunto de todas as... Formas... Omega linha... Que podem ser escritas como... Omega mais a diferencial de alguém... Nesse caso você diz que a... Omega e a Omega linha são co-homólogos, né? Ou seja, isso é uma relação de equivalência... Você diz que duas formas diferenciais fechadas... São co-homólogas... Se a diferença... É a diferencial de alguém... E aí a classe de equivalência... É a classe de comologia... Da forma... Omega, né? Ou seja, isso que eu acabei de escrever... É a tal da classe... De co-homologia... De Omega... Com aquele representante em particular... E aí você prova uma série de coisas... Prova que esses grupos... Esses espaços vetoriais, né? São... Variantes topológicos da variedade... Não sei se duas variedades são... Homeomorfas... Esses grupos são isomorfos... E... E... Mas ainda se prova que esses grupos... São invariantes por homotopia também... Inclusive uma propriedade que eu vou precisar usar na... Na... Na próxima aula... Mas o ponto aqui então... Ou seja... Quais são as cenas do próximo capítulo, né? O que a gente vai mostrar... É que... Dado um fibrado vetorial... Isso aqui é a seguir, né? Dado um fibrado vetorial pi... Se você coloca uma... Uma conexão... Você pega um fibrado vetorial... E escolhe um polinômio... O seu polinômio invariante preferido... Então dada uma... Uma conexão... Nabla, né? A gente já viu que... Podemos falar na... No f de ômega... Como uma forma diferencial... Definida na... Na variedade inteira... Porque esse aqui é um objeto global... Já provamos que essa forma diferencial é... Fechada... Ou seja... Podemos olhar para a sua classe de homologia... Que é exatamente isso aqui... A classe de homologia... É o conjunto das outras formas diferenciais... Que se escrevem como a... A dada mais a diferencial de alguém... Certo? Portanto... Então isso induz uma classe de homologia... E aí o que a gente vai mostrar, portanto... Que é o fato... O fato fundamental... É que essa classe de homologia... Que vai ser um elemento... Se o f... É homogêneo de grau k... Essa classe de homologia... É um elemento do grupo de homologia... De grau 2k... Não é isso? De derrame... Então o que a gente vai mostrar... É que essa classe de homologia... Que não depende da conexão... Ou seja... Que de fato é um... Um invariante do... Do fibrado... Você pode escolher... A conexão que você quiser... Cada conexão vem com a sua curvatura... Portanto a forma diferencial... F de ômega vai mudar... Mas a classe de homologia... Não muda... A classe de homologia... Fica determinada... Pelo fibrado... E pelo... Polinômio invariante... Então essas são as chamadas... Classes características do fibrado... São classes de homologia... Que você... Define a partir do fibrado... E que são independentes... Da conexão usada na definição... A gente vai ver vários exemplos... Dessas classes... Primeiro as classes de Pontriag... Depois as classes do Scherner... O objetivo no fundo... No final... Provar o teorema de Gauss-Boney... Generalizado... Certo... Bom... O livro do Morita... Não fala de... Deicomologia de Dehran... Então eu sugiro que vocês... Dêem uma olhada... Certo... A gente não vai se aprofundar muito... Mas vai usar alguns fatos... Por exemplo... Esse fato de que... A... Ela é um invariante homotópico... Deixa eu só citar esse fato aqui... Porque aí vocês já estudam... O que a gente vai usar na próxima aula... É o seguinte fato... Que se você tem... Duas aplicações... F... E H... Digamos... De M... Em N... São aplicações diferenciáveis... Aí digamos que... Você escolhe uma forma diferencial... Na... Na variedade... Imagem... Você escolhe uma alfa... Uma forma diferencial de grau K... Em N... Que é fechada... Então... C, F e H... São homotópicas... As formas... Pullback... Pullback... Pullback de alfa por F... E pullback de... Alfa por H... Não... Não precisam ser iguais... Mas são... Com homólogos... Tem a mesma classe de homologia... Certo... Lembrem que a... A diferencial de... Do pullback... É o pullback da diferencial... Então... Se a... A forma alfa... É fechada em N... O pullback vai ser... Fechado... Em N... Você pode falar dessas classes de homologia... Então... Isso diz que... Se as aplicações são homotópicas... As classes de homologia induzidas... São... São as mesmas... E você vai usar... A gente vai usar para provar... Esse fato aqui... Que... A classe característica não depende da conexão... Tá bom... Continua semana que vem então... Tchau... Tchau... Tchau...